É o Wilson, então vai, bagulho doido, vambora Que tá no toque do paredão é ele, DJ Campa Versão Brasileira, DJ da vida o terrorista, tá? Recuso imitações Ela que cacilambusa pede pra jogar na cara Eu vou tacar, tacar, leite na sua cara Eu vou tacar, tacar, leite na sua cara Ela que cacilambusa pede pra jogar na cara Ela que cacilambusa pede pra jogar na cara Eu vou tacar, tacar, leite na sua cara Eu vou tacar, tacar, leite na sua cara No beco ou na viela, ela vai mamar No beco ou na viela, a piranha vai chupar Chupa, 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 engole, só não engasgar Chupa, 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 engole, só não engasgar Versão Brasileira, DJ da vida o terrorista, tá? Recuso imitações Ela que cacilambusa pede pra jogar na cara Ela que cacilambusa pede pra jogar na cara Eu vou tacar, tacar, leite na sua cara Ela que cacilambusa pede pra jogar na cara Eu vou tacar, tacar, leite na sua cara Eu vou tacar, tacar, leite na sua cara No beco ou na viela, a piranha vai chupar Chupa, chupa, engole, só não engasgar Chupa, chupa, engole, só não engasgar